Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma, por poder tá contando Na geral rendido, levanta a mão pro alto, que esse bicho é de batido É desse jeito, por isso, mano, ele dialoga Hip-Hop não é proérgio, mas tá tirando as pessoas da droga Por isso, mano, dona disciplina, sabe por isso que tem danadarina Tá tirando muita gente da droga, mas só que eu sou viciado em rima Você não entende, sempre desse jeito, tá tirando da droga Por isso que a gente faz o rap, Hip-Hop na hora Na verdade, na batida, sabe que o Hip-Hop tem saída Tá tirando as pessoas da droga, tá ensinando e dando a vida Isso aqui, na verdade, de melônia Tem muitas pessoas que tão perfeita lá na Cacolândia Mas você não tá entendendo, por isso que esse é meu detalhe As pessoas tão na Cacolândia, mas eu posso parar de fazer no freestyle Hip-Hop, 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 Hip-Hop Rapaziada, rapaziada, rapaziada Eu resolvi esse tema Ontem tô na disciplina, por isso que você não compensa Você não arrepenta, você não é o catarrima Mas você não tem cara da que eu não sou parceiro aqui nessa missão Só que o Hip-Hop salva a vida E você vai entender que não é ilusão Se eu não desce, mano, eu só vou entrar Você sabe que eu já vou além Muita gente, saco na vidro, não é pra esquecer a droga da vida também Eu não sei quem é isso, meu parceiro, olha que bacana tem o proente Mas minha rima não pede, mano, eu sou um leão na sabana Eles tentaram matar um leão por ti, ela não tomou Só que se o assunto é rima, nós vem pra salvar no freestyle E mano, não vem coro Arrimar o teu coro Essa que é a vida que eu faço, vem na competente Você teve que falar da gravação pra promoar rima na minha frente Essa aqui é a parada, parceiro Por isso que agora eu vou além Geral aqui é viciada em rap Enquanto eu vejo uns craques também Ai, bolinha, muito barulho, peça pra torar E aí, família, vocês ouviram assim, mas sejam justos Por quem começou? Muito barulho, a minha direita para Marquinhos, ele Diferentemente, muito barulho para Mk Foi bem também, concordas? Família, pra confirmar, muito barulho, a minha direita para Marquinhos, ele Mk Uma mãozinha ali pra gente bater aquele fechamento, legal Minha direita, minha direita, Marquinhos, ele me levando pro geral Marquinhos, ele aqui, minha direita Pode abaixar, pode abaixar Tá bom, vimos, vimos, vimos A minha esquerda, Mk Família, pra Mk Marquinhos, 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 Marquinhos Já deixe a mão pro outro, vai começar Ai, família, eu tô mandando pra você, tá bom? E o tema, e o tema? Saia curta não é convite Ei, saia curta não é convite Então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Levanta a sua mão, levanta a sua mão Tentei o tema, eu quero ver vocês trabalham em cima dele, certo? Quantas ideias? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Vai puxar o rito, ó Uh, uh Uh, uh Não ganha, olha Obrigado, seu para Bo, 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 Bo Saia curta não é um convite, sabe mano, por que eu vou além? Então mano, você respeita as mina, as mano e os mano também Você tá ligado, percebe, é bonito, agora eu já faço o resto e na batida Saia curta não é um convite, é verdade, faz, é pra todo mundo, passa a vida Se você for matar, sabia que sim, mano, é um convite, então te convido, ó, caia daqui Não sei se você tá conseguindo entender, meu parceiro é doente, só fim Ele achou que ia ganhar, mas não era curto, meio de saia jeans Mas tudo que sei, ele é vivo com a Vila Amarela, mas eu sou sincero Encontrando quem não foi agora na sua frente, mano, eu não ramelo Você pode te arreglar o outro, por isso a minha mano, sabe eu vou tomar no aqui Só nessa, é esse, é meu pai, é irático, já é, ele tá pepeando Só que você pode sentar, já me fala, agora eu rimo Por isso que o universo humano sabe que eu não subestimo Mas é que é a parada, parceiro, por isso que agora sabe que é a levada Quem não respeita a linha de Saia curta sempre vai merecer madeirada Saia curta não é um convite, tá, vai Nem com seus amigos, né Me chamo brasileiro, né Tô himself, man, tá, vai Primeiramente meu quando você sabe por isso que eu tô em programa Saia curta não é convite, fica encasado Forte nem riuou no tema Mano é da pede, vamo riamo te empurra não pede Saia curta não é o convite, chega não há o acénio Aí meu zitô tentou cantando Sabi que eu tô tranquilo Quem faço rima assim Não falta água no pulmão Esse cara entende, sabe eu tô na pensão Pra todas essas meninas que estão na plateia Diga não é não Cê tá me entendendo? Saia puta não é o convite Você falou de saia jeans Botei em novo em cima do beat Aí meu mano, você tá me entendendo? Por isso que eu vou te falar As meninas estão me tomando hip hop Então quando você me tem que respeitar Tem maracona de boa negra Cê sabe disso, sabe que eu vou te bater Por isso mano, cê sabe que agora Olha onde é a roota Não é só quando ela tá de saia E diga não, se te mete calça Eu é portugal veste Por isso mano, cê tá me entendendo? Quando eu faço a levada Por isso que agora negra eu só tô aquecendo Ae, querida Terceiro! 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 E por causa que lê sangue 4222 Cês pediram terceiro Então manda assim Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Quer sangue Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão e lê sangue É a tixeira, pai E ae, Ader? E ae? DJ Aderito Aderito DJ Aderito A gente combinou um beat Antes de começar essa batalha E ae, ele que vai ser solta Levanta a mão geral Levanta a mão geral Família O tema é sangue É a tixeira, ele bate em volta É sangue Entendeu? É você mata ele, ele mata você Ader, a gente cumprir um beat e você vai soltar agora Levanta a mão Vem, 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 vem Levanta a mão aí, cavalete É o geral, o geral, o geral E aí, o geral Bate a todo mundo Bate a todo mundo Bate a todo mundo Vem, vem, vem E aí, o obrigado Vem, vem Não vai, não vai Vem, vem Vem Fé Vem 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 Você tá ligado, mano, por isso que agora eu sabia que é seu fato E eu não tô querendo ganhar dinheiro Tô sentendo no banco, mas tá parecendo que é um assalto E não sabia que é a vida, meu parceiro Por isso que agora eu sou boa, hein? Você é o Mac News, é N, só perna sempre Porque o Mac News tá conhecendo parte também Você tá ligado, né mano? Eu vou te aboizando Por isso que agora não conta Porque você tá conhecendo, não tá entretendo Deu um milhinho de solta Eu fui te botar em ter maçanha Por isso que eu sou MC Trago, eu vou te dar um lençol Eu te botei pra dormir Aí não, mano, você tá me entendendo? Aí, parceiro, eu faço um show Tempo, 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 não despedir nada Mano, isso foi um pitbull Eu não tô te entendendo Aí, meu parceiro, eu sou biquinho Agora eu mando na leva da brincada Por isso, parceiro, que eu sou da meclada Eu sou biquinho, agora você já vai me pegar porrada A MK, sabe, parceiro? Que eu já sou sem fim Eu mandei uma flipada Mano, na hora, já te superei Não, não sei se você tá me superando Você tá ligado, eu já vou te matando Eu não vou te fazer uma flipada Que nem se plano, eu ia morar na batalha Já que tá assassinando, você já vai se flipada Eu sou uma flipada Mano, tá ligado que agora eu vou matando Uma secada no speed, em flow, né, show? Mano, eu vou lançar com a bombada No alemão, a camarada sabe que agora usou o show? Esse cara não tá me entendendo Por isso, mano, que eu sou bine Ele mandou um speedball Será que não vai ir a put-line? Você tá chamando o que, meu parceiro? A put-line foi na sua cara Mas você tá ligado, o KBK sabe No pau que sempre manda uma rima rara Ele falou, mano, que não veio a put-line Agora tá me mandando flipada, não vai Mas eu tô de bucante, eu sou chupar E não caralho de uma boca, filho de repente, pai Eu tô de bucante, eu tô de bucante, eu acho que não Eu tô de bucante, eu tô de bucante, eu tô de bucante Eu tô de bucante, eu tô de bucante, eu tô de bucante Aê, família, pra ele que vem com a pessoa Muito barulho pra quem gostou das imagens Vem cá Diferente, mente, mente Muito barulho pra quem gostou das imagens Vem cá Vem cá